Vamos agora conferir os resumos das principais notícias que marcaram a semana-finda, uma semana em que foram registados mais de 450 novos casos de Covid-19, que fizeram oito óbitos, Júlio Rodrigues e Wagner dos Reis. O ano letivo 2021-2022 arrancou oficialmente esta segunda-feira, com cerca de 130 mil alunos e 6 mil professores e com carga horária completa. A abertura oficial do novo ano letivo aconteceu este ano aqui na cidade da Praia, tendo como palco o Liceu Domingos Ramos, numa cerimónia precedida pelo primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, um ano letivo que começa sem sobressaltos, conforme a pura OTCV nos vários conselhos. O grupo parlamentar do PCV acusa o governo de negar informação ao Parlamento sobre o contrato assinado entre o Estado de Cabo Verde, a TACV e a Loft Leiter. Este partido da oposição diz que a atitude do Executivo é recorrente e incompreensível e constitui violação intencional e deliberada das leis da República, já que em pautas estão dossiês sensíveis da governação do país. A Câmara Municipal da Praia denuncia atos de assalto e vandalismo realizados na sua secretaria. De acordo com um comunicado chegado à nossa redação de análise da situação, constatou-se que a sala apresentava-se em completo estado de desarrumação, os computadores afetos às duas ocupantes do gabinete encontravam-se desligados e o espaço foi utilizado para as necessidades fisiológicas de quem invadiu. A União dos Sindicatos de São Vicente exorda o governo a suspender o aumento do custo de eletricidade anunciado para 1 de outubro. É que caso venha a acontecer sem outras medidas de reposição do poder de compra, o impacto poderá ser desastroso, defende o presidente deste sindicato, que promete não ficar de braços cruzados. O PICV acusou o governo de violar o Código Eleitoral e envolver-se na campanha presidencial a favor de um dos candidatos, fazendo tábua rasa aos dispositivos legais. O secretário-geral deste partido, Julião Varela, afirma também que há uma onda de perseguição de pessoas nos seus postos de trabalho por causa da opção em relação às candidaturas. Os parceiros do Plano Nacional de Reinserção Social estiveram reunidos para refletir sobre a reinserção social e outros mecanismos para integrar a população reclusa. Na abertura do encontro, a ministra da Justiça, Joana Rosa, afirmou que o governo quer inaugurar um novo paradigma para a reinserção social em Cabo Verde. O presidente da República terminou nesta quarta-feira a visita de três dias a Santo Antão, no Conselho da Ribeira Grande. Uma das preocupações levantadas por Jorge Carlos Fonseca foi a perda da população. O chefe de Estado disse que esta visita permitiu a reatualização dos dados da situação do município e promete levar todas as preocupações ao governo para juntos resolvê-las da melhor forma. Depois da visita a Santo Antão, o presidente da República parou em São Vicente e recebeu o líder da UCID, que expôs ao chefe de Estado a situação do advogado e deputado da UCID, Amadeu Oliveira. António Monteiro diz que Amadeu Oliveira está com saúde debilitada e defende que a prisão é ilegal. O ministro da Saúde inaugurou o Centro de Investigação Clínica e Inovação do Hospital Agostinho Neto, uma aposta que, segundo Arlindo do Rosário, está alinhada com as práticas clínicas internacionais e vai permitir investigação na análise e gestão da saúde e melhoria na qualidade dos serviços prestados. O governo vai promover uma legislação extraordinária dos cidadãos estrangeiros que tenham entrado em Cabo Verde até dezembro do ano passado. A decisão sai da última reunião do Conselho de Ministros. O presidente da Plataforma das Comunidades Africanas Residentes em Cabo Verde saudou a iniciativa governamental porque vai promover a integração dos imigrantes, mas ao mesmo tempo, José Viana diz que o prazo é curto para legalização. O Conselho de Concertação Social esteve reunido na praia esta sexta-feira com o propósito de discutir a proposta de diretrizes do Orçamento de Estado para 2022. Uma reunião presidida pelo vice-primeiro-ministro Olavo Correia. A ONT-CCS considera que a proposta de orçamento do governo não trouxe nenhuma novidade e que prejudica o trabalhador. E a CCSL afirma que existe ainda mais uma oportunidade de se discutir aspectos relacionados com o salário dos cabo-verdeanos antes da aprovação do documento. Oito óbitos, 455 casos de Covid-19 registrados durante esta semana, números avançados, pela Direção Nacional de Saúde no balanço diário da evolução da pandemia no país. Familiares e amigos próximos do jovem Darickson Delgado, ou Taric, como era conhecido, realizaram uma marcha silenciosa de repúdio ao assassinato do jovem de 33 anos no dia 4 de setembro em São Vicente. Em causa está a medida de coação aplicada ao alegado agressor que aguarda o julgamento em liberdade. A marcha silenciosa serviu para pedir justiça e respeito aos familiares que consideram esta medida injusta, tendo em conta a gravidade do crime. O primeiro-ministro Ulisses Corrêa em Silva esteve de visita este sábado ao interior de Santiago para acompanhar em loco a campanha agrícola. Depois de conversar com alguns agricultores e presenciar fortes chuvas nos conselhos de São Lourenço dos Árgãos, São Salvador do Mundo e Santa Catarina, o primeiro-ministro perspetiva, um bom ano agrícola.